Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card de diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre todos, exatamente, todos os conteúdos gratuitos que estarão chegando no eFootball 2022, rapaziada. Se você, assim como eu, está ansioso para receber esse jogo e não gastar nada com ele, ainda assim, se divertir ao máximo, fica ligado até o final do vídeo que hoje você vai saber tudo o que você vai receber sem gastar um mísero centavo. E tô lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que eu trarei para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal e sem perder tempo. Bora para o vídeo. Bom, rapaziada, como vocês sabem, nesses últimos dias, pré-lançamento do jogo, né, que faltou exatamente nove dias para o jogo sair. Como não estão saindo mais novidades da Konami, eu estou utilizando para esclarecer a dúvida de todos vocês. Então, se você tem uma dúvida acerca do eFootball 2022, deixe aqui nos comentários que a dúvida mais perguntada por todo mundo eu trarei um vídeo futuro esclarecendo para todos vocês. E dessa vez, o que as pessoas mais querem saber é bom, Manoelba, eu não pretendo gastar dinheiro com eFootball. Eu vou conseguir me divertir igual as outras pessoas? O que eu vou receber, velho? Que eu não vou precisar arcar com os custos. E esse vai ser o vídeo que eu vou explicar para você, né, cara? Será que você, mesmo sem comprar nada, que a Konami vai oferecer vai conseguir ter um jogo completo? Vai conseguir ter um jogo que você vai se divertir, vai durar o ano todo e você não vai gastar nada? Mano, vamos esclarecer, enfim, todas essas dúvidas, rapaziada. Porque, como vocês sabem, eu já trouxe até alguns vídeos falando sobre isso, mas nenhum vídeo falando especificamente sobre isso, né, cara? Porque sempre dividimos os vídeos para falar sobre conteúdo pago, gratuito, e eu nunca tentei me especificar ao máximo de além de trazer informações confirmadas sobre os conteúdos gratuitos, também dar a minha opinião do que eu acho que vai ser gratuito baseado na minha experiência que eu tenho trazendo anos e anos de conteúdo de pés, né, rapaziada, aqui para vocês. Porque, sim, alguns conteúdos já foram confirmados chegarem gratuitamente, que, inclusive, eu já trouxe alguns vídeos passados, só que, como o vídeo é sobre isso, vamos recapitular aqui novamente. A Konami já confirmou que algumas coisas chegarão gratuitas, que a primeira, é claro, é o próprio jogo. O jogo, sim, será gratuito em si, apesar de ter alguns conteúdos que serão pagos futuramente. O jogo em si, ele é gratuito, tá, rapaziada? Tem coisa que a Konami está cobrando por fora, como aqueles conteúdos do MyClub, as moedas do MyClub, alguns agentes para vocês tirarem lendas, tirarem cracks. Só que o jogo em si, você não precisa pagar e não vai precisar pagar nunca mais, tá, rapaziada? Eu não sei que daqui a alguns anos, eles mudem novamente esse planejamento, não esteja dando certo, mas o planejamento, a princípio, é que se o jogo continue nesse modelo free-to-play, o jogo tem a tendência de sair anualmente, tanto que esse eFootball está, assim, nomeado pela Konami como eFootball 2022. Só que, quer dizer que eu vou ter que comprar, mano, o ano que vem? Não, rapaziada, o jogo se entende a ser como os mobiles. Inclusive, a própria Konami já confirmou que o mobile é utilizado como modelo para esse eFootball 2022. Então, como vai funcionar? Esse ano teremos a atualização para eFootball 2022 com esses designs que vocês já viram, que inclusive estão vendo aí na tela, o jogo se chama eFootball 2022. E a partir do próximo ano, sim, deve ter uma outra atualização que atualiza esse mesmo jogo gratuitamente para o eFootball 2023, talvez mude os menus, mude as coisas do jogo, isso sim deve acontecer anualmente. Então, eu creio que, pelo menos, se a Konami manter esse planejamento de lançar um jogo free-to-play, vocês nunca mais, pelo menos até eles mudarem isso, precisarão comprar o jogo novamente. Então, sim, você poderá baixar o jogo todo ano gratuitamente e sim deve continuar saindo uma nova versão, entre aspas, anualmente, tá, rapaziada? Uma nova versão, no que eu digo, é uma atualização para atualizar a versão que já temos em andamento, por exemplo, que mude os conteúdos ou até o garoto propaganda, por exemplo, inserir mais times e tudo mais. Bom, mano, tudo bem, já entendemos que o jogo será gratuito e o restante dos conteúdos, o que mais chegará gratuito para nós baixarmos? Bom, pessoal, foi confirmado pela Konami que a primeira grande atualização do jogo também será gratuita, tá, rapaziada? A primeira grande atualização, como vocês sabem, a Konami já confirmou, os produtores já disseram que terão atualizações pagas e terão atualizações gratuitas. A primeira grande atualização que sair, sim, vai ser gratuita. O único conteúdo pago que temos até o momento é aquele conteúdo do MyClub, que disponibiliza algumas coisas, como eu já tinha trazido para vocês em alguns vídeos passados. Mas sim, a primeira grande atualização do jogo que vai incluir todos os conteúdos, sim, ela será gratuita. E o que ela vai incluir, mano? Como eu já tinha trazido para vocês em alguns vídeos atrás, sim, receberemos todos os times gratuitos, como eu já tinha trazido até antes de antes, se não me engano, 600 times estarão chegando gratuitamente. Alguns, eu diria para vocês que uns 40 devem chegar nessa próxima atualização. O modo editor, o modo edição, tá, rapaziada? O modo edição também será gratuito, então isso é legal para você que gosta de personalizar o seu jogo, para você que gosta de incluir Option Files, você não terá que pagar para ter esse recurso. Então, se você tem o PlayStation, principalmente, você poderá, sim, incluir o Option File no seu jogo, baixar de graça, ter o modo edição, editar o seu jogo, tá ligado? Editar o seu personagem, editar as suas equipes, porque as equipes também chegarão gratuitamente, tá, rapaziada? Teremos todos os times gratuitamente. Você receberá o seu time do coração de graça, todos os outros times europeus, inclusive os novos times que serão anunciados em breve. E também você terá a opção de incluir Option File que consiga atualizar todo o seu jogo, tudo isso gratuito, tá ligado? Então, isso é um ponto muito positivo, porque você terá tanto partida online, offline, quanto online para vocês estarem jogando, com todas as 600 equipes licenciadas, com a possibilidade de também haver edição nelas, tá, rapaziada? Então, você pode atualizar, pode colocar o Option File que deixe as equipes atualizadas, como a gente já faz nesse ano no PES 2021, sim, você poderá fazer tudo isso gratuitamente. Além disso também, rapaziada, foi confirmado que teremos modos gratuitos, então você não terá que pagar para necessariamente ter os modos para vocês poderem se distrair, porque muitas pessoas acham que só porque você não vai pagar nada, você só vai ter partida rápida para vocês jogarem, partida rápida offline e online. Não vai funcionar assim, meu amigo. Você, além de ter esse modo partida rápida, você também vai ter o modo edição, com a possibilidade de incluir Option File, você também vai ter modos para vocês jogarem. Isso também é legal, porque isso sim já é muito mais interessante para quem não pensa em gastar dinheiro com o jogo. E, principalmente, ainda não foi confirmado todos os modos que chegaram gratuitos, mas eu diria para vocês que os modos que devem chegar gratuitos são, sim, os modos que causam microtransações dentro deles. A princípio, é claro, já foi confirmado que o Creative Team, que será o modo substituto do MyClub, já está confirmado chegar no dia 11 de novembro também gratuitamente. Então, sim, todo mundo irá receber o MyClub também gratuito, tá, rapaziada? Então, o MyClub vai vir sem custos e também terão outros modos, como Match Pass, Pass de Temporada, isso também foi confirmado, está gratuito. Então, isso também é bem legal. Você poderá ganhar recursos para ganhar não só no MyClub, mas também fora dele, gratuitamente, tá, rapaziada? É claro, terão outros modos que ainda não foram anunciados pela Konami, que eu diria para vocês que, principalmente, os modos online, ou talvez até os outros modos que não tenham necessariamente microtransações, eles possam incluir de alguma forma para poder também trazer esses modos sem custos, tá, rapaziada? Mas, pelo que foi dito pela Konami até o momento, é que o MyClub está gratuito e também o Match Pass, o Pass de Temporada também será gratuito. Antes que vocês perguntem, sempre tem aquela pessoa que pergunta, né, cara? Quanto arrumar esse loto em Master League, mano? Mano, você pode tirar o seu cavalinho da chuva, que isso sim vai ser cobrável. Não vai ser de graça esse modo. Mas, sim, rapaziada, fora esses dois modos que eu falei para vocês, terão muitos outros modos que também virão de graça. Então, você pode ficar tranquilo, que eu diria para você que mesmo se você não quiser comprar, gastar dinheiro com o seu jogo, você vai ter um grande leque de opções para você poder estar jogando, se divertindo e, sim, levando muito tempo com o seu eFootball. E para você que espera receber melhoras gráficas, por exemplo, isso diria para vocês também que é difícil chegar. Levando em consideração que a Konami já confirmou que, nesse ano, irá lançar packs gráficos, que esses packs, no caso, serão pagos, tá, rapaziada? Esses packs gráficos vocês terão que pagar para ter as melhoras de textura, melhora de iluminação, melhora no estilo de uniforme, tudo isso, tá, rapaziada? Então, isso tudo deve ser pago também, a Konami já confirmou. Outra coisa que deve ser gratuita, que também já foi dito por eles, são, sim, alguns estádios que já virão no lançamento. A Konami confirmou que virá no lançamento seis novos estádios e os futuros chegarão, sim, através de algumas atualizações. Levando em consideração que no eFootball PES 2021 já temos mais de 40, por exemplo, eu não sei se a Konami vai fazer questão de cobrar por esses estádios quando eles forem incluídos futuramente, né, cara? Mas eu acho que não faria sentido eles cobrarem, né, rapaziada? Então, sim, eu acho, sim, que deve ser um conteúdo gratuito. Outra coisa gratuita também é a plataforma cruzada, rapaziada, a cross-plataforma. Então, por exemplo, você tem um Xbox, o seu amigo tem um Playstation, por exemplo, e querem baixar o eFootball para jogarem juntos, sim. Vocês poderão, vocês poderão baixar o eFootball gratuitamente, escolher as suas equipes ou formar as suas equipes no MyClub e poderem jogar gratuitamente e online, né, rapaziada? Muitas pessoas têm essa dúvida se o cross-plataforma também seria gratuito, e sim. Pode ficar tranquilo que os cross-plataforma, tanto o plataforma cruzada com o Playstation, com o celular, Xbox, com o PC, tudo isso também chegará gratuitamente. E o mais importante de tudo, vocês estão vendo que já tem pessoas comprando esse Premium Black Pack Player que a Konami está vendendo para conseguir ter vantagens já no início do MyClub, mas sim, a Konami já confirmou que o jogo não vai ser Pay to Win, ou seja, pague para ganhar. A Konami já falou que mesmo você não querendo gastar dinheiro comprando as moedas do MyClub, comprando os dinheiros, os agentes que eles disponibilizam com dinheiro físico, você também vai conseguir montar um time igualmente bom dessas pessoas que compram esses conteúdos, por exemplo. A única diferença é que essas pessoas vão conseguir comprar, conseguir ganhar esses jogadores de forma bem mais rápida, tá ligado? Mas você jogando, se esforçando, se dedicando, você também vai conseguir montar um time muito bom sem gastar um mísero tostão. Isso é bem legal, né, cara? Porque muitas pessoas achavam que só porque o jogo seria gratuitamente seria muito difícil de vocês ganharem um time bom sem comprarem nada que o jogo disponibiliza. Só que o Senkron me confirmou que você não necessariamente vai precisar comprar os conteúdos que eles vendem, as moedas que eles vendem, para montar um time igualmente competitivo a quem gasta esse dinheiro com o jogo. Sem falar que todas aquelas novidades que eles descreveram, rapaziada, de gameplay também, eles confirmaram o que virá através de um pack. Todas aquelas novidades, o power shoot, aqueles shoots mais caprichados, todos aqueles recursos que se você quiser ver mais detalhadamente no card aí acima, cara, manda lá uma olhada, tudo isso também chegará gratuito, tá, rapaziada? Todas as novidades de jogabilidade e de gameplay que foram confirmadas também chegaram no dia 11 de novembro, também chegarão todas elas gratuitas. Então agora você já está mais do que na cara, que para você ter um jogo bom e se divertir, você não necessariamente precisa gastar dinheiro, né, cara? Já que tudo que eu falei para vocês, na minha opinião, já dá para passar um bom tempo jogando, mano. Então sim, esse vídeo foi mais para tranquilizar aquelas pessoas que estavam achando que seriam obrigados a comprar alguma coisa, que estavam achando que precisariam necessariamente gastar dinheiro para poder ter um jogo completo, para poder ter um jogo que vá se divertir e já ficou mais do que provado que não necessariamente, tá, rapaziada? Então sim, você pode ter um jogo completo, você pode ter um jogo bem bacana, sem gastar dinheiro e só recebendo o que a Konami for disponibilizando gratuitamente. Lembrando, isso que eu falei é o que nós sabemos até o momento, é claro que mais coisas serão anunciadas e mais coisas também virão à tona. Então sim, pode ter certeza que muito mais coisas também virão do que eu falei para vocês nesse vídeo, tá? Então fique tranquilo, você que não tinha dinheiro ou que não queria gastar dinheiro, que sim, você também pode ter um jogo top, pode ter um jogo bom, sem gastar um mísero centavo. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, atendendo a pedido de muitos, muitas pessoas perguntaram para mim o que teria gratuitamente, o que necessariamente precisaria comprar. E então eu acho que esclareci a dúvida de todos vocês. Se você tiver uma pergunta, um questionamento relacionado ao novo e futebol, deixa aqui nos comentários, que se for pertinente e compartilhado por muitas pessoas, eu trarei um vídeo futuro. Bom, rapaziada, eu fico por aqui, até a próxima, não esqueça de deixar o seu like, cara, se eu te ajudei, mano, esclarecer a tua dúvida, mano, clica no gostei, não esquece de fazer isso, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação. Eu fico por aqui, até a próxima e... falou! E... 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 E...